E eu ensaiei milhões de palavras pra te convencer Mesmo sabendo que você não queria me ouvir Nunca mais eu imaginei e eu tentei te despertar Breca nosso fim E eu só te vi da janela E olhando só dizia não Não posso, não consigo, não dá mais Você indo embora E eu sem poder me mover Cada palavra Promessas de amor Apagadas em poucos segundos Você foi a mentira mais bela Amém